Então o primeiro vídeo da minha conta América, não, esse aqui é o segundo porque eu já trouxe aqui da Sanjuá pra vocês que eu upei também. Mas aqui é a primeira 5 estrelas da minha conta, então tem mais ou menos uma semana que eu estou jogando aí com a Encore. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês como que foi a minha experiência e das suas qualidades. Então o que mais destacou na Encore aqui pra eu compartilhar com vocês. Então eu separei aqui 4 motivos que chamam bastante atenção aí para você investir na Encore. Então eu já trouxe um vídeo aqui da Sanjuá, já trouxe outros vídeos aí também que vocês podem conferir esses aí na tela também que está na minha outra conta. Então fique à vontade se vocês quiserem mais um vídeo de bate-papo com outros personagens, outros ressonadores. Tá aí tudo no, como é que fala, na playlist que tem aí no canal de todos os vídeos de Whiffering Waves. Então vou começar aqui pelo básico, né, o que eu achei aí de cada combo e tal da Encore, começando aqui no treinamento também, né, que já dá uma boa palinha aqui pra gente. O ataque básico dela é muito bom porque ele é em área, né, então todo esse corte aí que ela dá, se tiver vários inimigos perto, é interessante. Porque ao contrário dos pistoleiros, que são personagens de longo alcance igual é a Encore, pelo menos a Encore, ela tem um range, né, de dano maior. Então inimigos tumultuados sofrem mais dano que coisa que com os pistoleiros, por exemplo, não alcança. Normalmente vai ser somente um único personagem e é um destaque da Encore por causa disso também. Então beleza, vamos lá, dá o ataque carregado dela. Ela tem dois ataques carregados, tem esse daqui, beleza. E tem o ataque carregado conforme você vai enchendo a sua barrinha, tá, mas a gente já vai falar já já. Então o ataque aéreo dela, nada demais. Mais, né, aqui também, o seu E, o E dela, você tem que prestar atenção que ela vai ter um momento que ela vai piscar, vai aparecer um brilho, um círculo branco nela, que é pra você apertar o E novamente e dar um ataque extra, né. Então vai lá. E aí ela dá esse ataque extra que parece uma asa. Então você tem que ficar ligado nisso daqui. E aqui é o ataque carregado dela, que ela vai utilizar quando encher toda a barrinha. Como vocês podem ver, encheu ali toda a barrinha. Ela vai usar esse ataque aqui e já fica uma caos. Esse ataque você só vai utilizar quando você tiver disponível a troca de personagem já pra ativação de buff. Porque ela fica em campo e vai dar esse ataque adicional. Caso ela esteja, se você não tem ali o buff para fazer a troca, ela literalmente some e aí você perde esse dano adicional. Então esse último ataque carregado que anula o outro ataque carregado dela, inclusive, você só vai utilizar no momento que você ativar lá os buffs da troca de preferência, tá ok? Então beleza, o supremo dela é um supremo de buff. Ela fica bem ágil, tá. Olha lá, só pra vocês verem, o alcance do ataque dela também muda e ela fica mais perto agora, né. Ela vai ter aqui só o ataque carregado também de longe, mas do E, mas infelizmente não deu pra usar. Então utilizando aqui o ataque carregado dela também, se você tiver com esse lance, ela vai causar dano extra, tá vendo? Então aí é bom, aí você ativa a troca e ela vai causar o dano dela também adicional. Beleza, esse aqui é o básico dela, deixa eu mostrar agora algumas questões mais que me chamaram a atenção dela aqui na Play. Pra começar, o primeiro motivo que destaca aqui na Encore, principalmente como personagem de longo alcance, que a gente tem os pistoleiros e temos aquela galera que usa a mesma arma que ela, que é a Baizi também. Que ela tem um alcance, um range de dano melhor do que a maioria dos personagens que a gente tem hoje de longo alcance. Talvez é uma característica, né, se a gente pegar a Baizi e pegar ela, deve ser uma característica aí das suas armas também. Mas querendo ou não, agora no game é o que chama mais atenção, porque querendo ou não, elas são concorrentes aí dos pistoleiros também. Então deixa eu bater aqui nos inimigos, deixa eu ver se vocês vão conseguir perceber aqui quando estiverem próximos dos inimigos. Então aqui, eles estão próximos, não estão próximos assim, tá vendo? Acertei dois ali, ó. Vamos ver se eu vou conseguir acertar dois. Ah lá, acertei o grande e o pequeno, tá vendo? Então esse aí é um dos diferenciais dela também. Aí usei aqui o ataque Jessica dela, vou acertar dois ali, tá vendo? Acertei dois, eles estão juntos. Então tomou dano junto, isso aí é muito bom. O segundo motivo que chama atenção aí na nossa Encore seria aí a sua amplificação de dano. Ela tem algumas mecânicas para amplificar o seu dano, tá? Então uma delas é quando você liberar essa habilidade aqui, que quando ela estiver com mais de 70% da vida, né, e usar a liberação da ressonância Rave de Cosmos, vai aumentar em mais 10% o dano que ela vai causar. Isso, obviamente, você tem que estar com o PV acima de 70%. E novamente, ao usar aí a sua habilidade de ressonância aqui também, você vai poder causar mais 10% durante 10 segundos de dano. Então é mais formas de amplificar o dano também. E quando ela sai de campo, a sua habilidade de saída, ela também aplica queimadura aonde ela estiver. Então se eu colocar aqui, ó, usar a minha habilidade de saída, ela, aqui onde ela está, ficaria pegando fogo e causaria dano nos inimigos. Mas infelizmente, ela não fez isso aqui pra gente, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês novamente. Então vamos lá. Utilizando aqui em cima dos peixinhos, tá vendo, ó? Ela causando dano aqui, ó, 200, 200, 300. Então ela vai causar um dano, obviamente, inimigos que tem mais mobilidade, igual foi ali com os cachorros, é mais problemático também. Então tem que ficar ligado nisso daqui. E além do mais dela ter esse efeito de dela aplicar um terreno de dot, de fogo, né, de fusil, ela também tem como você potencializar ainda mais o dano usando a sua habilidade carregada, que ela vai aplicar o terreno de dot e ainda por cima vai aplicar a sua explosão. Por exemplo aqui, ó, vou usar o meu ataque. Sai do campo, ela tá aplicando o dot e vai aplicar a explosão no inimigo. Então isso aqui dá pra você otimizar ainda mais o dano dela, beleza? Então inimigos, principalmente aqueles que movimentam pouco, igual aquela planta que fica soltando laser na gente, são alvos bem fáceis aí pra você otimizar bastante o dano da sua encore. Então o terceiro motivo pra investir na encore seria sim a otimização de dano contra certos inimigos. Então escolha com sabedoria, tá, os inimigos que você vai enfrentar, pra você otimizar o momento certo do, como é que fala, da queimadura aqui, tá vendo? Que não tá aplicando tanta queimadura no inimigo. Agora até que tá aplicando que ele ficou ali. Então ela otimiza muito o dano dela, só que isso é pra alguns inimigos. Então vai ter inimigo que ela vai dar aquela mitada ali na otimização de dano, principalmente os que se movimentam pouco. Ou você viu que o boss vai ter uma animação mais longa, por exemplo, pra dar o ataque. E aí, por exemplo, o boss vai lá, pula em cima, dá ataque, finca a espada no chão, fica horas lá com sua espada fincada no chão. Então você pode usar a troca nesse momento propício também pra sua encore, tá? Então fica ligado que isso aí é uma boa vantagem pra vocês brincarem aí com sua encore e valorizar mais ainda o dano dela. E pra fechar, temos aí os combos, né? Porque, querendo ou não, a encore é uma personagem muito DPS, é uma das melhores DPS aí do game que eu tive a oportunidade de jogar, sendo que eu já joguei aí praticamente com todos os DPS do game. Posso dizer que ela é uma das melhores faces, pelo menos na minha experiência como jogador. E pra quem não sabe, ela tem alguns combos, né? Ela é muito voltada para combos de ataque básico à encore. Então qualquer personagem que beneficia a encore porque ela é muito boa com o seu liberação da ressonância vai ter aí também uma vantagem. Então o lance é você usar a encore, eu atuo aqui com o supremo cheio e eu vou utilizar a Sanhua que bufa o ataque básico, por exemplo. E aí o ataque básico dela vai causar muito mais dano nos inimigos, tá? Então fica ligado nessa mecânica de combos dela também, que é bem show com a Sanhua ou outros personagens que vai dar aquela valorizada aí na regeneração de energia, porque o supremo dela é um dos destaques. Além da Sanhua, o que eu poderia citar aqui pra vocês também é a Yang Yang, que vai ser possivelmente a próxima análise aqui de gameplay. A Yang Yang, ela regenera mais energia para o personagem que vai entrar. Então a Sanhua e a Yang Yang foram as melhores opções que eu vi assim de sinergia pra serem utilizadas. Ô Ney, mas você não disse que a Janshin é uma personagem que bufa aí também o supremo e tal, né? No seu vídeo, então a Janshin bufa o dano de liberação de ressonância, mas a liberação de ressonância da nossa amiga Encore, ela bufa o ataque básico e a sua ressonância, né? Que seria a sua outra skill, e não a liberação. Então mesmo que você utilize aí a Janshin com a Encore, não tem sinergia, porque o dano de liberação de ressonância a Encore não causa. Ela causa dano aí de ataque básico praticamente, é a maior fonte de dano da Encore. Tanto na sua forma com a aperfeiçoada da liberação de ressonância, quanto de sua forma normal, beleza? Então se você quer potencializar o dano da Encore, é buffs de ataque básico, tá ok? Então seria isso, né? Um pouquinho aí da Encore, das qualidades. Agora eu gostaria de falar aqui dos defeitos da Encore, que eu encontrei aqui pra compartilhar com vocês. Então a Encore, ela é uma personagem que é muito focada no dano, ela trabalha aí com o gameplay a longa distância, pelo menos não na sua forma aprimorada, mas me incomoda bastante é a sua ressonância, que é longa, como vocês puderam ver, e fica fácil ela ser alvo de ataques, e aí às vezes você vai querer usar uma esquiva, e perdendo aí o dano total que a sua ressonância causaria no inimigo. Isso aí incomoda um pouco e prejudica no desempenho do seu dano também. Embora na sua forma aperfeiçoada, né, de liberação de ressonância, a sua ressonância mesmo, ela é rapidinha, a animação é rapidinha. Você usa a ressonância e depois usa o combo de ataque básico aprimorado. Mas na sua forma não aprimorada, a ressonância, ela é muito mais morosa também. Outra coisa que eu deixei aqui também, que eu gostaria de citar aqui pra vocês, é referente à sua mudança, né, da troca, que independente se você vai utilizar esse ataque aqui, ou deixar o campo de dote, é muito, como posso dizer assim, situacional. Porque os inimigos, como eu disse pra vocês, podem mudar de lugar, e assim você não causar tanto dano assim, ou literalmente não causar dano. Então, isso aí é uma das coisas que incomoda também na nossa Encore, que você tem essa vantagem contra alguns inimigos, e outros inimigos ela não vai ter. Então, vou usar aqui, ó, quebrei aqui, vou usar a Sanhua, então, já utilizei o Supremo, já que eu fiz um combo bem legal. Aqui foi um combo bem legal. Só que aí a Sanhua, usaria ali o Supremo dela e tal, então foi o combo mais efetivo. Mas nem sempre isso aqui é propício na hora que você vai utilizar, e aí o inimigo se movimenta, pula, é um inimigo que tem alta movimentação também, aí você fica em várias situações, você perdendo o DPS da Encore, porque o inimigo mudou aí de lugar também, beleza? Então, isso aí seria um pouquinho, né, da nossa Encore aqui, pra compartilhar com vocês. Comenta aí o que vocês acharam dela, se vocês curtiram, não curtiram também, se vocês concordam aqui com o que eu disse na minha play aqui pra vocês. Olha a ressonância dela, como é rápida aqui, ó. Pronto, tá vendo? E a longa distância também. Então, ela, na forma perfeiçoada, é o foco, né? Então, por isso que a Yang Yang também combina um pouquinho com ela nesse aspecto também, tá certo? Inclusive, eu utilizo em uma das variações, né, de equipe, eu uso assim, ou com o Sanhua ou com a nossa Yang Yang, que vai ser aí a próxima análise do canal, beleza? Então, é isso, galera. Por enquanto, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu! Lembrando, dois vídeos diários, quando a gente tá fazendo agora essa semana de reviews, tá? Então, dá uma colada aí na playlist, link na descrição, pra não perder nenhum vídeo. Se você quiser participar do grupo do Zap também, de o Filing Waves, link na descrição, junto com o grupo de compras e vendas. E não esqueça do seu like, se inscrever, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho